Galera do youtube, beleza? Carlos PC Gamer com mais uma gameplay pra vocês galera E hoje finalmente tô trazendo pra vocês Que liberada né A Honda Pop 110i Galera aí Top demais né galera Então, tô fazendo um videozinho rápido aqui né galera Tô mostrando pra vocês aqui ó Aí ó Videozinho rápido aqui Só pra tá liberando ela pra vocês aqui né Já viram ela aí Já dá um grau danado né galera aí ó Top demais os gráficos aí Arrumado aí galera Top demais GTA 5 Redux aí Valeu galera Então tô trazendo essa gameplay de breve Já apresentei ela pra vocês galera Só pra mim que eu tô mostrando que ela tá liberada Valeu galera Aí ó Manda um pop indinho Top demais ó Valeu galera Então é isso aí galera Essa foi a gameplay de hoje né Fazendo a gameplay rápida aqui Eu já mostrei ela pra vocês Aí ó Popzinha Aí ó Top demais Valeu galera Top demais Liberada aí pra download aí no site aí galera Link abaixo Aí ó Já quase morri aí já galera Valeu Aí ó Pegar ela aqui Mais um acelerado Tô acelerando bem tá galera Acelerando bem demais Bem demais Ó Ó Ó Um final bonito hein Aí ó Aí ó Cortando o giro em final bonito galera Aí ó Top Z Era popzinha 110G Valeu galera Enfinando com tudo ó Valeu Vai deixando seu like Se inscreva no canal aí galera Pra fortalecer Que é nóis Valeu Tamo junto aí Até a próxima gameplay Valeu galera Vou ficando por aqui então É nóis Tamo junto Até a próxima aí Valeu Tchau